Olá meninas, cá estou eu de novo para o novo vídeo. Este decidi fazer uma maquiagem para vocês saírem à noite ou para andarem até durante o dia para as mais ousadas de verão. Uma maquiagem super fresca que faz lembrar mesmo o verão, que faz com que a gente queira estar no verão, estar no calor. Agora, eu pessoalmente gosto muito na maquiagem e para quem tem olhos também castanhos, destas duas cores, o verde e o azul. Ficam muito bem, ficam muito bem todos os tipos de pele, etc. Quem quiser saber como eu fiz esta maquiagem super fresquinha, é só continuar a assistir. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser aplicar uma vaso de sombra. Vou usar a Love Stage da Essence e aplicar em toda a pálpebra. Agora vou aplicar uma sombra esbranquiçada, esta aqui, debaixo da sofrancelha, com este pincel da Essence para aplicar sombra. Agora vou utilizar uma sombra verde, este verde aqui, com este pincel de esfumar da Essence. Agora vou utilizar uma sombra azul, que é esta aqui, com este pincel mais pequenino para aplicar sombra. E agora vou tentar juntar as duas sombras, o azul e o verde. Agora vou utilizar uma sombra verde escura, que é esta aqui, com este pincel para marcar o côncavo. E vamos esfumando. Agora vou pegar uma sombra verde, mais ou menos alface, que é esta aqui, e com este pincel de sombra, vou aplicar um bocadinho por cima deste verde e fazer aqui uma pequena linha. E agora, com este pincel de esfumar, vou esfumar tudo o que eu fiz. Vou pegar um bocadinho mais no azul, que apliquei aqui na parte de fora, e vou pôr um bocadinho aqui nesta zona. E vou esfumar tudo com o tal pincel de esfumar. Agora vamos voltar àquele verde escuro que colocamos no côncavo e vamos adicionar mais um bocadinho só para escurecer e para os dois olhos ficarem exatamente iguais. Agora vou fazer um delineado azul. Eu tenho esta paleta, que já vos falei dela, que ela era uma paleta de aguarelas. Eu tirei, desinfetei e tal, etc. E coloquei os eyeliners que estavam aqui na minha paleta da Sephora, aquela grande que é com o que eu estou a fazer agora esta maquilhagem. Tirei de lado, porque não me dava muito jeito, levar para todo o lado e coloquei aqui. É muito mais fácil para se quiser levar para todo o lado. Vou utilizar este azul daqui para fazer delineado. Com este pincel, bem fininho. Com este pincel, bem fininho. Puxei um bocadinho mais deste lado, também vou puxar neste para ficar igual. Agora vou utilizar um lápis azul para pôr na linha de água. O que vou usar é este da Kiko, que é o 106 azul. A máscara que vou usar é uma nova que eu comprei recentemente da Essence, que é a Get Big Lashes Volume Boost. Assim. Agora vamos pôr na linha de água. Agora vou pôr um miminho, que como vocês já devem ter reparado, eu pus uma pintinha de glitter aqui à beira do canto interno do olho. O que eu estou a pôr é este eyeliner com brilhantes, comprei na Klerz. Ele como eyeliner não funciona, porque tem assim uns brilhinhos, mas não fica nada, um traço homogéneo, com assim, tipo, bocados brilhantes de um lado, depois o traço sem brilhantes, etc. Então eu vou utilizá-lo para fazer um apontamento de brilho no canto interno do olho. E pronto. Agora eu vou colocar um blush. Vou optar por colocar este aqui, que é o meu preferido, vou para a leite toda, com o pincel do Lush. Vou colocar também o iluminador, este é o da Catrice Prime & Fine, com este pincel. Como este é um look de verão, pode ter bastante brilho. E agora com um batom, vou utilizar um batom em creme, que eu comprei recentemente na Essence, para experimentar, porque eu nunca tinha utilizado nenhum. E digo já aqui, adorei. Eu gosto muito de batons matte. Este é um semi-matte, é da Essence, Stay Natural, da gama Stay Natural. Ele é o número 1, Velvet Rose. Então é um batom basicamente em creme. É como se fosse um gloss. Só que é um batom, tem uma textura muito boa, a cor é lindíssima. E estou a pensar seriamente em comprar mais tons, porque realmente fiquei mesmo apaixonada por este batom Essence. Estamos sempre a surpreender pela forma positiva. E como vocês sabem, e quem segue os meus vídeos, sabe perfeitamente que eu adoro a Essence. Como podem ver, basicamente é um batom. Aconselho quem quiser comprar e experimentar este batom em creme. A cor é lindíssima, eu adorei mesmo, mesmo, mesmo. E é isto meninas, já acabei esta maquiagem super fresca de verão. Eu olho para ela e logo lembro-me mesmo do verão, porque é... Pronto, lá está, é fresca e é divertida misturar com as cores. Mas esta maquiagem é ideal para uma saída de verão. Uma saída, se vocês forem sair à noite, um jantar, algo assim mais especial. Podem pôr ou não o apontamento de brilho, como eu pus. Eu pessoalmente gosto muito de brilho, apesar de não andar diariamente com glitter nem nada dessas coisas. Mas acho que fica super feminino e fica super bem em qualquer tipo de pele, em qualquer tipo de pessoa. Esta é uma maquiagem que é muito boa para qualquer tipo de pele, para pele mais branquinha, pele mais escurinha, etc. Acho que fica super bem o verde ou azul, cores fortes, que realçam realmente o vosso olhar. E é isto. Subscrevam o meu canal, comentem, deixem o vosso feedback. Sigam-me no Facebook, Cajucói Makeup. Beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau.